Oh meu Deus, oh meu Deus, ahhh, cai na água Fala, nossa, nossa, calma, calma Fala gataiada, beleza? Hoje nós voltamos aqui com a nossa querida série de Clube de Weisland E quem está aqui comigo? Luciano, sou eu Thunder Gamer Não, Thunder Gamer é minha conta fake Fake? Só que eu não tenho conta original, então vai Então vai, né? Tá, hoje nosso objetivo é, aliás, tem um objetivo meio fodido Porque agora os livros deram uma de legalzão E estão querendo ser feito com couro Côro Cê, agora se, quer ver, deixa eu mostrar aqui Vira pacote de treta Como faz livro agora, cê tem que, cadê o papel? Ó aqui, cê pega o papel, põe assim E tem que pôr um corito aqui Só que não tem vaquita Então, não tem como Fudeu Então, o que a gente resolveu fazer? Um sistema de trilhos, que é um dos objetivos É, trilho legal Que é um dos objetivos também E, tá, agora a gente vai fazer um trilho no quê? Não Na água Não, 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 não Sabe não Sabe nada Sei, não Qual a ideia vai fazer trilho? Embarra da terra Ah, ele faz um trilho passando por toda a ilha Aí mostra tudo É, tipo, vai da casa até a mina Até essa porra louca Passa do lado Até o geradeiro de cobblestone Até voltando na biblioteca Essas porra ali E passa perto da casa de Vriudo Passa por aqui em cima E umas 30 aí E fala alguma coisa É, isso aí Então, vamos construir, né? Não tem um mínimo de trilhos específico Não Por isso a gente vai fazer o quanto a gente quiser Porque é a gente que manda Sim Cadê? 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 Cadê o redstone? Cadê o redstone? Não pegou ainda? Ali Ih Tuxo que du-tuxo Eu não sei se é assim Mas vai fazer quantos de redstone? Oi? Quantos de redstone? Ah, mas de como é assim? Nossa, que assim só não... Não tem que pôr um palito Ah, é o palito maldito Padito Padito Cadê? Aqui Seus palitos Como é fácil? Acho que é palito, palito, palito Não, é a escada E trilho Daí cê... Não Daí cê põe o... Ferrito? Acho que é, sei lá Então é o contrário Ferro, 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 palito Sei lá Não se faz tempinho que eu jogo Minecraft, hein Tipo ontem É aí Aê 16 já fez Ótimo Vou fazer 64 Então tá Ou não Faz Ih Um 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 Papel Tá, agora tem que fazer o trilho de Redstone 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 Isso eu me lembro Acho que assim Não Tu E põe o ferrito Só que não E põe um grave Aê Sou muito bebe Trio eléctrico E aquele Vamos ter que pegar ouro Hã? Vamos ter que pegar ouro Vai precisar de mais Terceis Ah, gente Põe umas descida muito alta E aquele de boa? Descida muito alta Legal Que? Você falou descida muito alta E não é? Não O que que é? Descida muito Torta 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 Não, eu vou começar a estaçãozita Da casa Aí De trás do quarto Mas não tem que pôr aquele de botão Pra acionar Não é pó Não é pó É ver Uma Carblestone Carble Eu não me lembro como é que faz aquela treta maluca Eu acho que é assim Que? 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 Que você tá fazendo? Não sei Que não é Ah, legal Não tem que fazer um trilho Que é um botão Daí você Taca o carrinho dele Daí você liga as outras Vou fazer de alavanca também Pode ser Ou de torch De Da um corte agora Ah é A gente pode pôr uma redstone torcha Daí fica ligado Forever and ever And ever And ever And ever And ever Tá, dá um corte aí E Tchau Cortou Então estamos aí com o nosso Sistema de trilhos muito bonito Mas acabou os trilhos Mas vamos testar aqui pra galerinha ver Não é? Não, não é É de lá pra cá Não faz Não, é Não faz não Não é Tá, né Foi né Vamos Hihi Niaum Aperta um F5 aí Dush 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 Duh 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 D Então esse é o nosso sistema de trilhos Até agora passa por trás da fábrica de Móveis 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 Cacto Passa por trás da fábrica de Cobblestone Passa por trás da fábrica de Móveis Móveis É daquilo ali Móveis Passa por trás disso aí Passa por trás da cachoeira Um X X Marcos da Spot É cheat de Age of Empires Pra mostrar o mapa Eu tô respirando e mais de água Nossa para de hackear o jogo aí Moleque Coisa feia Usando Game Shark Game Shark Que foi? Cheat de Engine Não É Game Shark Acabou Esse jogo é de Play 1 Tem que minerar Então enquanto Luciano minera Vamos dar um corte Só que não Porque minerar não é legal F Não Ah Você travou o jogo Eu apertei o botão Aí E aí E aí Tá bonitinho Agora Bolte bloco Do drop de monstro E tem que terminar de fazer os Ai tá ruim aqui o negócio Terminar de fazer os trilhos agora Aí terminou Vou fazer o de aceleração Ó Só tem um Tava pegando umas madeiras Tinha que plantar Tava plantada aqui Tá acabando as minhas árvores A minha não Daniel Nossa Sei lá Tá acabando as árvores Tem que plantar Tem que ser ecológico Não Não tá morrendo na poluição aí Tem que dar de exemplo Será que cresce uma árvore aqui Deve crescer Ai caraca Oi Mostra Não dá não Preciso de terra Pra plantar Porque não dá pra plantar Árvore na areia Três Acho que tá bom Olha logo Aí Oi Pega essa terra Tira isso daqui Terra Planta Ó Numa Plantar Que senão Acaba as árvores Tinha umas árvores Que nunca sumia Porque Não cortou As toras dela Olha lá As toras Planta aqui Aqui já tá bom Vou plantar mais uma aqui Não sei que não vai nascer Mais uma aqui Tá Zeppelin Vou pôr mais uma aqui Vai que nasce Deixa eu ver se eu tenho bone meal Mas eu acho que eu já tenho madeira Eu tenho um pouquinho de madeira Dá pra fazer Umas coisas Eu só gasto madeira com stick Man Ai meu Deus Headstone 1 1 1 2 3 4 5 6 Meu inglês é perfeito Vocês viram Ah eu acho que eu tenho mais um pouquinho de ouro aqui É tem Dá pra fazer mais um Só que não vocês vão precisar não Depois nós vi Vamos pegar esses ferritos Já terminou Ó Timo Timo Tá Ó 55 Errei por um Vamos Fazer Mais 32 Eu acho que já dá Não acho que não Mas vamos fazer 32 Nada de desperdício Vamos dormir Eu acho que tá sem monstro Ah não acredito Jogando foda mano Tranca a porta Tranca a porta Tranca a porta Tô com medo de Eita Que isso WTF Eu não tô mexendo Eita Aí Nossa Nasci em cima da cama Vamos dormir Zzzz 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 Dengato preto Eita Porta bugada Deixar essas portas abertas Nossa Da raiva Vou pôr uma placa de pressão Mas não agora Acho que você vai fazer a placa de pressão assim Não Então é só com pedra lisa Eu acho Cadê os trilhos? É trilho maldito Tá na minha frente Eu sou muito cego Pra que que eu tô apertando Só tem uma nítica Aperta no botão esquerdo Do mouse toda hora Corre Corre Nossa senhora Pai lerdo Ah Nossa já passei Nossa eu tô muito louco hoje Então não tá indo pra Lesgal Acabou de tocar uma música demoníaca aqui Tá ouvido Passar pertinho do rio Do mar Cadê Passar aqui por trás Depois eu tenho que iluminar aqui pra de noite não ficar passando Ô louco Já acabou Nossa não fiz nem Nossa eu vou ter que fazer 64 pra chegar lá na casa Eu não acredito Portança Portança não Só que tem 1, 2, 3 Vamos fazer 32 Não vou desperdiçar não Os minérios são escassos Nossa eu fiquei Eu e o Daniel Ah aquilo aqui não precisa Eu e o Daniel Nós ficamos Tipo Mais de 20 Nossa deu 48 WTF Hã? Eita Tá certo Tá certo isso da Atena Eu não sei Ah sei lá Tô meio doido Eu e o Daniel Eu ficava mais ou menos uns 25 minutos procurando ferro Não ferro não Porque ferro foi fácil Mas ouro Cara foi difícil achar ouro de verdade Cadê meus power red track? Eu não pus isso ainda Nossa que lerda Bom aqui Que eu acho que vai ficar sem energia Olha o esquema que nós estamos fazendo Para pô Ai meu Deus Tô sem areia O esquema que nós estamos fazendo Para pô Para red track Tem que fazer arenito Para ficar parecido com a areia bonita Você creva aqui Creva aqui vai cair Porque tem que pôr ele aqui Porque tem que pôr aqui Porque senão não dá para pô Redstone torch Olha o Jesus Tá lá na cara Vou fazer duas aqui Tá bom Aí Aí Energiza aqui Anergize E coisa Olha aí Aí Vou terminar de colocar ali Até lá na estaçãozinha E já volto Fuisme Nossa, que palavra escrota Acabou os trilhos de novo Gasta muito trilho E bastante fel Sorte que Pera aí, eu acho que eu sei que deu errado Ah, daqui foi 16 Nossa, por isso da pena Por isso da pena Você me enganou Tá, terminado de passar aqui Até lá na casa Acabou os trilhos novamente Acabou, acabou Ai, que raiva Eu nunca faço Eu devia fazer uns dois Pets 64 uma vez Só que agora eu acho que 16 vai dar Porque tá chegando Agora depois a gente tem que fazer essa estação de trem Benitita Bonitinha Nossa, já acabou os ferros Ah, Jesus Imagina não dar Imagina não dar Ah, sorte Deu Nossa, faltou três Sobrou três Agora vamos dar Ah não, tem que pôr as tochas primeiro Vou pôr as tochas Aí depois ainda dá uma vortinha Bonita, tá Vou só achar as tochas Vamos ver o que eu pus Ah, tá aqui Nossa, só tem três Acho que já dá Então vou lá pôr as coisas Aí já vorto Aí galera Terminei de Corro as Tochas Agora tá tudo ligadinho Fiz, tá Ficando de noite Vamos correr Não quero ser morto Aí, ó Sistema de inicialização Você põe um Aperto aqui, ó Botão esquerdo, ó Pi O botão de bater também dá Vai Iwi, iwi, abacaxi Tic-tac, tic-tac Eita Ué O que é isso? Isso é um bug Nossa, que bug, véi Nem tá em Ó aí, você vê Tá bugando esses Power Ride Track Ó Agora não bugou E agora? Não bugou Agora bugou de novo Eita, bugada essa bagaça Eu nem apertei F5 Ah Bugs, malditos Vamos dar outra volta Que essa aqui não contou Que foi muito bugada Só que agora é em First Person Bate Pi, iwi, abacaxi Soque, soque, soque Tá Uh Quase que não dá força suficiente Ó, F5 Vamos ver se vai bugar Se eu apertar F5 F5 de novo Ih, o pênis óio vermelho Ih Tá Bito Ei, travou Ai, Jesus Que raiva Tá lagando até no single player Tá zoando Será que tá acabando a memória do PC? Vou dar uma zoiada Tá acabando a memória do PC Tá acabando Tá, mas Dá pra aguentar ainda Ando Dormi Eu não sei mais o que tem como fazer agora Será que eu conserto a mob trap nesse vídeo? Eu não sei Peguei muita pedra Ó, muita pedra Não, não é aqui Não, não é aqui também Nossa, eu errei Aí ó, peguei bastante pedra Eu acho que eu vou consertar a mob trap Então E eu vou Consertar Aquela coisa lá Que tá errada Só que eu vou fazer uma picareta de diamante One, two, three Nossa, eu senti Tinha um Jason atrás de mim agora Tentando me matar Escutei um barulho de serraria Só que é serraria do pai Daniel Então eu vou fazer uma picareta Volta Ah, morre E eu vou lá consertar Em um passo de mágicas Eu chego lá Teleportado Tchau Mentira Eu vou Estalar os dedos Aí galera Terminei Eu consertei O que tava errado E agora é só Colocar a água Nos devidos lugares Não pode ser em qualquer lugar Pegar água Aí Tá infinito sim Tem que quebrar Essas porcaria aqui Eu tenho que pôr No meio Deixa eu ver se aqui tem oito bloco One Two Three Four Cinco Seis Sete Oito Exatamente Ó Que aí vai escorrer até na boquita Ali ó Ó Ó Ótimo Agora eu tenho que pôr mais ali Ah Não me derrube Tem que Contar Aqui ó No meio Ou em qualquer um dos lugares Sai galinha Coloca aqui Ai Deixa eu ver se aqui dá certo também Só que não É não Tem que ser um lugar cada parte Ser raro os monstros que caem lá embaixo Mas de boa Não Me pega Ih Aixe Agora aqui Será que dá pra eu deixar assim? Nossa É muita água Ah Eu acho que deu certo Vixe Será? Acho que dá sim agora Só arrancar Ai Jesus Amado Uma tochada Ó Cacetetada Ficou da hora Quebra Por que que tá tão Tá tão claro Eu também não sei Por que que tá claro Quer ver ó Talvez se eu pôr Ah não Não é aqui Normal Grande Alto Alto É alto macaco Talvez se eu Colocar Não é aqui Não é aqui Aqui ó Se eu colocar no sombraio É mesmo assim ó Tem alguns lugares que tá bugado Luz Não sei Por que Deixa eu dar um bloco update aqui Quer ver Eu acho que é por causa Ah mas tem essa aqui né Cara não sei Talvez sei lá Eita que Ah é Não vai poder ficar assim Aqui Senão os monstros Nossa Fiz uma vagação bonita Tira 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 Quebra Lindo Aí Bloco Você é meu Eu não sei se Só pra mim tá Claro assim Eu acho que os monstros Vai nascer tranquilo Hard Aqui eu acho que vai começar Não De dealing Esse par Vambora Eita Pronta A mob trap Eita bugou a água lá embaixo Ah não Tá bugado assim Agora desbugou Isso aqui que tá bugado Aí eu quebro um bloco Ele volta Eu quebro o de baixo Ele volta Mas que eu tento ficar segurando o shift Pra não cair E tem que quebrar Aí daqui agora Daqui pode deixar assim Acho Tem alguma tocha aqui? Acho que não né Totalmente escuro Só que não Ué? Ah veio Agora veio Nossa tá com um lag muito grande Então galera Eu acho que esse episódio Fica por aqui O Daniel foi no Pilates Eu acho que eu não falei Ele foi fazer Pilates Vamos andar na nossa Circuito de trem Dois objetivos concluídos Que é A estação de trem Que não foi muito bem Uma estação Mas no próximo episódio A gente melhora isso Eita Bugou de novo Ah velho Tá muito bugado Esse negócio Ô louco Olha aqui WTF Ô louco Entra Entra dentro do carrinho Quebra Peraí Não é Não quero Ah Ah Meu jogo Tá muito bugado Muito bugado Tomara que não Devem resetar Da mob trap Acho que é por isso Que tá dando bug de luz Então galera Vamos andar aqui No que nós fizemos hoje Daí no próximo episódio A gente faz a casinha Eu passei por dentro das folhas E ainda tá bugado Eu não sei porquê Nossa Olha isso Tá um pretão Aqui Tá um pretão Não entendo a besteira Só falei Tá preto Porque tá preto Sem ofender Racismo racial Por quê Cadê Véi Meu jogo Tá bugado Não é possível Olha aqui Eu tô andando Nossa Esse demônio Possuiu Caraca Mano Lá tá Hell Não Como assim Cadê os trilhos Eu pus Eu terminei Será que não bug trap Resetou nada Também Será A água Que eu pus Nada Ah Não dá pra ver É Viu Só pra mim Que tá escuro Daquele jeito Aqui embaixo Também não tá escuro Não Não tá claro Quer dizer Vou lá pegar os trilhos Pra consertar ali Senão vai acabar a memória Do computador Não vou terminar o vídeo Aí galera Eu peguei Três trilhos Eu não sei se eram os trilhos Que tá faltando certinho ali Talvez seja E resetou Voltou do pau Mas acho que É três trilhos Um Não é quatro Aí eu não vou fazer mais trilhos Não Vou pôr um de aceleração Aqui Tá bom Vou fazer mais trilhos Não Ixi E tá ficando de noite E eu tô fudido Bloco Bloco Qual que é bloco Agora serve É um arenito Pra ficar mais bonito Tá no hard ainda Cara Nossa Não é que eu tô me medo É que eu não tô preparado Pra noite Agora coloco um dedo aqui Tá Terminei Desculpa pelos lags aí galera Acontece em qualquer vídeo Qualquer Como todo mundo Acontece alguma vez Na vida Pelo menos E Eu espero que vocês tenham visto O vídeo de um ano de canal Que o Daniel fez Ficou show de bola É Ele pôs umas fotos lá Com os caras Não vou dar spoiler Tá no sombrio Tá no plano claro E Vamos dar uma volta Porque a última volta Faiou Faiou Vai Vamos bugar de novo Nossa Mas acho que não vai bugar não E o Daniel já disse Ele vai comprar uma Meu Deus Bugs Ele vai comprar uma Nossa Eu não vou Não vou conseguir falar né Deixa eu falar O Daniel Posso Que isso Jesus O Daniel Vai comprar Uma placa de captura E ele tem um PS3 E Ele vai gravar Vídeos Mas vamos ver se ele vai Comprar mesmo Não sei não Eu acho que vai Aí ele vai comprar Uma placa de captura Talvez um HD externo E meu caro E tá andando pra Lepicat de novo Não sei porquê Ai meu Deus do céu Então galera Esse foi o vídeo de hoje Não sei se ficou grande Eu acho que deve ter ficado Com uns 20 minutos Se eu acertar Eu sou muito Bebés Então Esse foi o vídeo de hoje É Like favorito aí Comenta E se inscreva no canal Se você não tá inscrito Like favorito Isso ajuda demais Comenta Dá a opinião De jogos que você quer ver Aqui no canal do Daniel O que vocês acham Desses vídeos De Clear the Island Como não tem algum É Então É isso galera Nossa o mouse tá bugando E o vídeo vai ficar por aqui Um abraço Falou E Tchau